E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Victor, vídeo de hoje, quero agradecer bastante a vocês que se inscreveram no canal, a gente tá alcançando a marca de mil inscritos no YouTube, eu sei que pra muitos não parece ser muita coisa, mas só quem sabe, quem começou no comecinho de 100 inscritos, 50 inscritos, quase ninguém assistiu os vídeos no canal, a gente tá subindo de pouquinho em pouquinho, tá muito legal, eu vejo a interação do pessoal comentando nos vídeos, perguntando as suas dúvidas. Apoiando o canal, eu gosto muito disso, quero agradecer também, literalmente, o jogo GTA V, eu acho que é um dos cargos-chefes do canal, o meu personagem, eu sempre tento ensinar pra vocês a fazer golpes, a ganhar bastante dinheiro no GTA Online, esses tempos agora eu tava um pouco assim, desanimado de fazer vídeo porque era ano novo, Natal, mas tudo bem, tô de volta, feliz ano novo pra vocês, feliz Natal, que 2022 seja um bom ano pra vocês, que vocês conquistem muitas coisas, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como é o processo que eu gravo os vídeos, quero mostrar pra vocês também minha biblioteca de jogos que eu tenho aqui no computador pra vocês, fazer uma última aparição do meu monitor antigo, vou vender ele, mas tá ali como segundo monitor, vamos lá pessoal, deixa eu só entrar nos aplicativos aqui, vamos lá, basicamente pessoal, o que eu uso? Eu uso o programa OBS Studio pra gravar nossos vídeos no canal, vocês podem ver que o microfone tá detectando aqui, aí eu literalmente coloco um headset, tem vários jogos que eu capturo pelo OBS, o que acontece, pessoal, vem aqui em configurações, você pode configurar teclas de atalho, exemplo, pra começar uma gravação, eu aperto o botão F5 aqui, aí eu vou lá pro exemplo, tô aqui no jogo GTA V, o que você faz pra começar a gravar o vídeo pelo OBS? Como eu fiz o atalho do teclas F5, eu aperto F5, aí eu vou gravar o vídeo pra vocês, se eu quiser interromper e continuar depois de um tempo, aperto F6, fazer tipo um corte no vídeo, fica bem legal, O que que eu faço também, pessoal? Pra fazer nossas thumbnails, eu venho aqui no Google Chrome, vamos lá, abre o Google Chrome, vem na pasta YouTube, a gente vai nos seus vídeos, vamos lá, Exemplo, você quer criar uma thumb pra esse vídeo, eu tenho um, tipo um plugin que você pode vir aqui, criar um thumbnail, aí você pode escolher o momento do vídeo pra fazer exemplo, eu quero pegar esse momento do vídeo aqui e fazer um thumbnail com ele, eu venho aqui, continuo, é exemplo, posso escrever um texto, exemplo, é, vamos lá, residente, sei lá o que das contas, aí você bota aqui, aí você vem, escolhe o tamanho da fonte, você escolhe a cor branquinha, você pode escolher, você pega aqui e você vai adicionar, aí você escolhe onde você quer colocar, você adiciona se você quer mudar de cor também, exemplo, quero botar a cor, vamos lá, botar uma cor vermelha, você coloca vermelha, você quer destacar a cor verde porque tem um vídeo e faz muito dinheiro, você faz lá, você quer botar tipo uma cor diferente, é isso, pessoal, aí você vem, continua e salva. E eu também sempre gosto de colocar bastante coisa certinho, colocar playlist, não é conteúdo pra criança, coloco bastante tags e também coloco o idioma certinho do vídeo, o local, data de gravamento e qual jogo eu estou jogando no vídeo pra ficar bem certinho pra vocês verem. Agora a próxima coisa que eu vou mostrar pra vocês é os nossos jogos que nós temos no computador aqui, pessoal, deixa eu fechar o OBS aqui, tá, o jogo daqui a pouco vai desconectar, vamos lá, primeiro jogo de todos, League of Legends, eu gravei poucos vídeos de League of Legends no canal porque o pessoal não tem muito retorno, não assiste muito, mas de vez em quando eu posso. Eu tenho o Runescape, tenho alguns vídeos no canal também mostrando ele também, gosto bastante, é um joguinho bem clássico, eu tenho o Saints Row, que é um estilo GTA assim, mais diferentão, eu não curti muito o Saints Row não, Red Dead Redemption 2, fiz alguns vídeos também de como configurar os presets gráficos nele, o pessoal gostou bastante, o GTA V, todo mundo sabe, né, o GTA IV, esse aqui é o Metal Gear Solid V, também eu gosto muito dele, eu jogo, tenho mais de 300 horas na Steam com ele, Counter Strike Global Offensive, Assassin's Creed Unity, eu uso o Caspers como antivírus, tenho o Gun de Chase, tem outro Counter Strike aqui com Condition Zero, Need for Speed Heat, o Bully, nosso Bully é muito bom, galera. Eu estava pensando em gravar um vídeo para o canal do Bully, mas está meio difícil de fazer a gravação de tela dele, eu não estou conseguindo fazer pelo OBS, vou tentar mais algumas vezes. Resident Evil 4, Resident Evil 2 Remake, eu ainda não zerei, eu tenho que zerar ele, eu sei, vou fazer um esforço, tenho que me empolgar com ele. Tekken 7, North Ultimate Storm 4 e o famoso GTA San Andreas. Então, basicamente é isso, pessoal, a gente está aqui, hoje eu tive que desmontar o meu PC um pouquinho para fora, porque eu tenho que vender esse monitor aqui, eu tive que, tipo, literalmente tirar o gabinete lá de dentro, para poder enfiar dois monitores nele, né, porque eu tenho que testar para uma pessoa e vender ele aqui hoje, nosso monitor antigão, inclusive eu vou deixar esse vídeo e literalmente recordar a ação dele, ele ajudou muito a gente gravar nos seus primeiros vídeos no canal, um excelente monitor antigão da Dell, mas agora a gente tem o nosso sucessor dele, que é o AOC Hero G2, tem análise dele no canal também, 144 Hz e bastante qualidade de vídeo. Então, basicamente o vídeo de hoje, pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, que acompanhou, que deixou seu like, quero que vocês deixem sugestões de futuros vídeos, vocês saibam que vocês são a força desse canal. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, deixem seu like, sua inscrição para apurar conteúdo no canal, como sempre, e até mais!